Olá pessoal, estamos aqui na girls.com e esse mês que está cheio de festas, caipiras, juninas e estamos aqui com a Valéria que vai me mostrar as novidades. Sim, nós estamos com uma moda, uma tendência elegante na moda junina, toda produzida especialmente para vocês. Esse vestido aqui, novinho, com detalhes cigana, franjas, lindo. Dá lindismo essa moda junina, não é pessoal? Se você quer esse look e outros, vem pra girls.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho